Olá amados, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou a missionária Graça, estou aqui novamente para juntos meditarmos na palavra do Senhor, amém? E para a nossa meditação de hoje, vamos ler lá no Salmo 91, os versos 1, 2 e 3, que diz assim Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Que bom quando nós lemos aqui que podemos confiar no Todo-Poderoso, que podemos confiar nos sábios cuidados do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que é a nossa fortaleza, que é socorro, que é refúgio. Assim, nós podemos confiar nele. Em quem você tem confiado? Aonde está a sua confiança nesses momentos tão difíceis que estamos vivendo? Será que a sua confiança está no homem? O homem não pode fazer muita coisa por você, mas o Todo-Poderoso pode. Olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Podemos descansar no Senhor. Nesses momentos que nós estamos vivenciando, nós podemos descansar no Senhor. Podemos descansar no Deus Todo-Poderoso, sabendo que dele vem o auxílio, dele vem a ajuda. Irmãos, confia nele, espera nele, só ele pode ajudar. Às vezes, você pode achar que não tem mais solução, que tudo está perdido. Não, está não. Ele, dele, nele está a nossa confiança. Confia nele, confia nele, medite no capítulo todo, que você vai ver. Que maravilha. Você vai ver o Deus Todo-Poderoso em quem podemos confiar. Sabendo que ele está ali o tempo todo ao nosso lado, pronto para nos ajudar, é só clamarmos, é só chamar por ele. Chame por ele. Ele será a sua ajuda. Ele será aquele que está ali pronto para te ajudar. E agora, na sombra do Todo-Poderoso, nós podemos descansar. Que você possa descansar nesse Deus. Amém?